Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, voltei aqui na Aquamundi, uma importadora de peixes e corais. Do meu lado a Tati. E aí, Tati? E aí, gente, tudo bem? Maravilha. Tati, chegou uma importação sensacional aqui, né? Maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia. É, e junto dela também veio um animal, né, ou alguns bem exclusivos. Isso aí, gente. Um que a gente até arrisca dizer que é inédito no Brasil. Isso aí, gente. É raridade. Raridade. O que chegou? Vamos lá. Chegou a Nemona Carpet. A Nemona Carpet. Mas não são quase que a Nemona Carpet. A gente tem a Carpet vermelha rainbow, amarela, cara, são as coisas mais lindas. Uau. A gente pode mostrá-las um pouquinho mais de perto. Claro. E aprender um pouquinho mais sobre elas também, né? Isso aí. Porque pra muito aquarista é novidade, é um bicho que tem que tomar cuidado, né? Tem ali seus cuidados. Então vamos aprender um pouquinho mais? Bora. Bora lá. Bora então, Tati. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Nemona Carpet. É isso aí? Isso aí, Vi. Muito legal. Essa daqui, ela veio da Indonésia. Isso, Vi. São todas da Indonésia. Muito show. E aqui a gente tem cores diferentes, né? E é isso aí mesmo. É um animal que tem várias cores. Isso, Vi. Você pode encontrar ela também, além dessas daí que a gente tem, né? A gente tem aí vermelha, verde, uma verde clara metalizada, uma verde mais escura com um pouco de amarelo. Tem ela full amarela, né? Que é toda amarela. Certo. Então, além dessas cores, você também pode encontrar elas na cor roxa e azul. Legal. E aí, essas cores são mais raras ou o que a gente tem aqui hoje é o mais raro? É, vamos lá. Essa vermelha aí, ela é uma vermelha rainbow. Certo. Então, ela é bem rara, ela é bem difícil de encontrar. Principalmente, olha o tamanho dela, né? Nossa, ela é muito grande. Ela é muito grande. Aqui ela tem mais ou menos quantos centímetros? Você tem ideia? Cara, Vi, aí eu acredito eu que ela esteja aí por volta de uns 30 centímetros. 30 centímetros. Mas ela pode abrir mais. Pode crescer mais que isso ainda? Pode. O tamanho das carpets, assim, o que verificam, né, nos mares e tal, é que ela pode chegar a uns 50 centímetros. Primeira dica, então, já tá dada, né? Porque aquário pequeno nem pensar, né? Isso aí, Vi. Ela é um bicho pra aquário grande. Aquário grande. E aí, o pessoal fala muito que elas realmente colam, né? E podem predar peixes. A gente já passeia a mão ali, a gente já percebe que ela tem realmente... Ela segura mesmo, né? Isso. Existe mesmo esse perigo? Sim, sim. É um bicho bem agressivo, né? Ela... Na própria tecido dela, né? Ela gruda. Certo. E ela também, pra peles sensíveis, ela pode até queimar, tá? Então, o pessoal pode ter aí, causar uma alergia, né? E aí é o seguinte, peixe pequeno, gobe, pessoal que tem mandarim, é muito perigoso porque pode virar alimento. Então, não é uma boa ideia se tiver esses peixes no aquário, né? Não. Um animal desse aqui, a gente já vê que tem boca, né? Isso. E assim como as anêmonas se alimentam. Aqui é a mesma coisa. Ela faz simbiose com a Azul Chantel, então ela gosta de muita luz, tá? Pode encaprichar na iluminação dela. E além disso, você pode também fazer a alimentação dela pela boca mesmo, né? De uma a duas vezes por semana. Então, a alimentação é mega variada. Certo. E ela aceita muito bem com certeza, né? Isso. Tati, essa daqui é a maior de todas que veio nessa importação, né? Isso, Vini. Olha o tamanho dela do lado de uma régua. E aqui a gente tem uma régua de 30 centímetros e que... Ficou pequena perto dela. Ficou pequena, exatamente. Agora, ela tá separada por algum motivo ou só pelo tamanho mesmo? Pra não cobrir as outras lá? Exatamente por isso, Vini. A gente colocou elas juntas, né? Logo de primeira, né? Porque quando elas vêm da importação, elas vêm fechadinhas e tal. Então, elas estavam todas juntas. Conforme ela foi se aclimatando no aquário, ela foi abrindo. Certo. E, obviamente, começou a cobrir as demais. Então, figurou um cobertor ali, né? Isso. Muito bacana. Tati, acho que é isso aí. Mais uma importação de vocês aí. Sensacional. Não dá nem pra falar que mandaram um benzaço. Muito legal, né? Ter esses animais, né? Sim, sim. Inéditos. Isso é muito bacana. E é isso aí. E é isso aí, gente. Sempre tentando trazer mais novidades pra vocês. Show de bola. Tamo junto. Brigadaço. Parabéns. E valeu. Valeu, Vini. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.